Zona de Conforto Durante a vida, as pessoas de uma maneira geral costumam acomodar-se, refugiar-se em sua zona de conforto, acostumam-se com uma certa rotina, conformam-se a um determinado modo de vida, seja no âmbito familiar, social ou profissional. No entanto, a vida é essencialmente dinâmica, assim, é preciso adaptar-se continuamente às mudanças que ocorrem, sob pena de estagnação e marginalização. As mudanças são desconfortáveis, trazem insegurança e ansiedade, mas são necessárias. É preciso preparar-se continuamente para os novos desafios que se apresentam todos os dias. Tudo é impermanente. A insegurança é a regra. Não podemos contar com a estabilidade nas relações sociais, profissionais ou comerciais. A todo momento surgem novidades. É preciso acompanhar o progresso inevitável que ocorre a uma velocidade cada vez maior. O que fazer em tal contexto? Em primeiro lugar, acompanhar de perto o constante desenvolvimento em todos os setores da vida. Manter-se bem informado a respeito de tudo que seja relevante para a qualidade da vida, o bem-estar, o progresso material e espiritual de si próprio, da família, da comunidade. Em segundo, manter ativo o progresso permanente de desenvolvimento pessoal, a nível psicológico, espiritual e profissional. Mas isto requer motivação, força de vontade, desprendimento. A motivação ocorre naturalmente quando se vislumbra a satisfação de uma necessidade real e atual. Quando se destaca um benefício concreto, mas muitas vezes não ocorre a consciência de uma real e atual necessidade. Ou então, não se vislumbra a satisfação concreta de uma necessidade consciente. Ou, em outra hipótese, não se acredita na possibilidade de se verificar um efetivo benefício em razão de uma determinada atitude. Sair da concha, abandonar a zona de conforto é uma providência absolutamente necessária para a manutenção da vida digna, plena de qualidade, satisfação e conforto. Parece paradoxal sair da zona de conforto para conquistar maior conforto. Mas é exatamente isto que acontece. A estagnação conduz ao desconforto, a uma vida preguiçosa e marginal, sem sentido. Para alcançar a plena realização em todos os sentidos, o ser humano precisa estar sempre em movimento, em ação. Necessita descobrir novidades, participar da vida em família, em comunidade, da política local e nacional. Precisa agregar valor a si e aos outros, contribuir de alguma forma para o progresso da humanidade. Ouça essa história. Dentro de uma gaiola vivia um passarinho, que tinha uma vida segura e tranquila. Era monótona, é verdade, mas a monotonia é o preço que se paga pela segurança. Nos limites de uma gaiola, os sonhos aparecem, mas logo morrem, por não haver espaço para bater em asas. Só fica um grande buraco na alma, que cada um enche como pode. Assim, restava ao passarinho ficar pulando de um puleiro para o outro, comer, beber, dormir e cantar. O seu canto era o aluguel que pagava ao seu dono pelo gozo da segurança da gaiola. No seu pequeno espaço, ele olhava os bentivis atrás dos bichinhos, os beija-flores com seu mágico bater de asas. As rolinhas, arruinhando, fazendo amor. As pombas, voando como flechas. Ah, ele queria ser como os outros pássaros, livres. Ah, se aquela porta se abrisse. Pois não é que, para sua surpresa, naquele dia o seu dono esqueceu a porta aberta? Agora, ele poderia realizar todos os seus sonhos. Estava livre, livre, livre. Ele saiu e voou para o galho mais próximo. Olhou para baixo e pensou. Puxa, como é alto. O chão da gaiola fica bem mais perto. Sentiu um pouco de tontura. Teve medo de cair. E agachou-se no galho para ter mais firmeza. Viu outra árvore mais distante. Teve vontade de ir até lá. Mas não estava seguro do que as suas asas aguentariam. E agarrou-se no galho mais firmemente ainda. Eu e você, disse uma passarinha. Vamos voar juntos até aquela pimenteira? Ela está carregadinha de pimentas vermelhas e deliciosas. É preciso apenas prestar atenção no gato, que anda por lá. Ele ficou todo arrepiado só de ouvir o nome gato. E disse para a passarinha que não gostava de pimentas. A passarinha então procurou outro companheiro. Já que ele decidiu continuar ali com fome. Chegou ao fim da tarde e a noite se aproximava. E pensou onde iria dormir. Lembrou-se do prego amigo na parede da cozinha. Onde a sua gaiola ficava pendurada. Ele teve saudades do antigo lugar. Pensando que teria que dormir num galho sem proteção. Gatos sobem em árvores. Eles enxergam no escuro. Tinha também que pensar nos meninos com seus estilingues no dia seguinte. Ele nunca imaginara que a liberdade fosse tão complicada. Teve saudades da gaiola e voltou. Felizmente a porta ainda estava aberta. E em seguida chegou o dono. E percebendo a porta aberta. Imediatamente fechou e disse. Passarinho bobo. Passarinho de verdade gosta mesmo é de voar. Mas o passarinho preferiu voltar para sua vidinha. Preguiçosa. Tranquila e segura. A zona de conforto de alguns seres humanos se parece muito com uma gaiola. Calma, segura, previsível, tranquila. Mas também limitada. Chata e monótona. Mas apesar de serem parecidas. Existe uma diferença fundamental entre elas. A porta de uma gaiola fica fechada. Enquanto as portas da zona do conforto dos seres humanos. Estão o tempo todo abertas. Esperando apenas que as pessoas decidam passar por elas e deixá-las para trás. É importante lembrar que não existe evolução sem mudança. E que mudanças só acontecem fora da gaiola ou da zona de conforto. Num lugar chamado zona de aprendizagem. Como esta que lhes transmito. Onde as coisas realmente acontecem. O lugar onde acertamos, erramos, aprendemos, nos desenvolvemos. Enfim, um lugar onde estão as verdadeiras oportunidades. Que nos fazem crescer pessoal e profissionalmente. Por isso, meu amigo, experimente. Tente algo novo hoje e agora. Dê um passo. Não permita que o conforto e a tranquilidade. E até mesmo o medo o impeçam de realizar seus sonhos e projetos. Foi para fora da gaiola. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto